Durante três dias, prefeitas e prefeitos eleitos para a gestão 2017-2020 se reúnem aqui em Foz do Iguaçu no evento Líderes Públicos. Do meu lado, o deputado Alexandre Guimarães. Deputado, qual que é a avaliação do senhor sobre essa iniciativa? A avaliação é positiva, até porque nós estamos aí na iminência de iniciarmos a próxima gestão dos novos prefeitos e dos prefeitos reeleitos. E esse evento é de extrema importância, porque vai estreitar a relação dos prefeitos, dos municípios com o governo do estado. Aqui estão todos os secretários de estado, estão entidades importantes como a FIEP, SEBRAE. E eu acho que é válido para que a gente possa começar o ano de 2017 com o pé direito, sabendo das dificuldades que o país passa na questão econômica, os prefeitos vão ter um grande desafio pela frente. E esse estreitamento de relacionamento entre governo e prefeituras é de extrema importância. Estreitando também a relação dos deputados com os prefeitos. Com certeza, esqueci de falar, a Assembleia também está presente, vários deputados. É importante, porque prefeito, poder legislativo, poder executivo vão poder dialogar, trocar ideias, participar aqui de vários debates e isso, não tenho dúvida, vai contribuir muito para o próximo ano e para os próximos quatro anos. Eu conversei com o deputado Alexandre Guimarães. Se você quiser mais informações sobre o evento Líderes Públicos, é só acessar o site alep.br.gov.br. E nas redes sociais do Legislativo também tem muita notícia. E nas redes sociais do Legislativo também tem muita notícia.